Olá malta, e sejam todos bem-vindos ao curso de AutoCAD para Arquitetos, cá no YouTube, com direito a um certificado no final do curso. Neste curso você aprenderá passo a passo com o AutoCAD todas as ferramentas necessárias para a elaboração de um bochete de arquitetura, sem ter de depender da versão do AutoCAD ou de outros programas. Se tu pretendes receber o seu certificado após este curso, é somente deixar o nosso vídeo aqui no YouTube com o título Como Receber o seu Certificado de AutoCAD na AudioArc 3D Channel. Neste vídeo nós explicamos passo a passo como tu podes fazer para receber o seu certificado após esta formação profissional. Lembrando que esta formação tem o patrocínio da Abameu Construtora, uma empresa de construção, dando a você o conhecimento devido para a sua entrada no mercado de trabalho. Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem e sejam todos bem-vindos a mais um tutorial que é na AudioArc 3D com a Olho Loureiro. Então malta, neste tutorial nós vamos aprender como criar uma planta de pontos, de luzes e tomadas. No vídeo anterior nós falámos sobre a planta de fundação, porém, neste tutorial nós vamos abordar sobre como criar uma planta de pontos de luzes e tomadas, cá dentro do AutoCAD e o que é exatamente uma planta de luzes e tomadas, pois muita gente tem dúvida sobre isso e recebe muitas questões no Facebook e entre outras redes sociais que eu uso. Então, eu já tenho o meu AutoCAD aberto, só vou entrar, ok? E a gente tem aqui estas duas plantas que a gente copiou no vídeo anterior. Se você está vendo este vídeo somente agora, você pode recuar para os vídeos anteriores e compreender mais sobre o nosso curso de AutoCAD para Arquitetos. Então, eu vou eliminar também estas linhas, não vou necessitar delas, ok? Posso deixar isto a iluminar, tanto faz. Ok. Então, pessoal, o que é realmente uma planta de luzes e tomadas? Uma planta de luzes e tomadas é um tipo de planta que a gente representa os pontos de luzes que devem constar na execução desta determinada planta na obra. Por exemplo, dentro desta planta que nós temos aqui, que é a nossa planta baixa e aqui temos a nossa planta baixa, temos aqui e aqui temos a nossa planta alta. Então, aqui na planta baixa, o arquiteto não vai fazer a planta de eletricidade, o arquiteto não faz a planta de eletricidade, o arquiteto faz a planta de pontos, de luzes e tomadas. Ou seja, o arquiteto representa quais são os pontos em que vão constar, em que devem constar as tomadas e o posicionamento das luzes. Porque o arquiteto também muitas vezes faz o designer de interior, o projeto de interior da mesma residência, e ele faz o projeto de interior de acordo a um design. E este design, é claro, inclui lâmpadas, tomadas e tudo mais. Então, para não fugir do design, ele faz a planta de pontos de luzes e tomadas de modo a representar onde é que ele quer que fique cada lâmpada e cada tomada. Isto é feito de acordo ao designer interior que ele desenvolveu e, na maior parte das vezes, de acordo à planta mobilada. Porque só com a planta mobilada, tu já consegues desenvolver a planta de luzes e tomadas, porque tu já sabes, o arquiteto já sabe onde é que vai ficar o televisor, onde é que vai ficar cada elemento elétrico, como a geleira, fogão elétrico, entre outros materiais. Então, à base disso, ele elabora a planta de luzes e tomadas, onde ele simplesmente representa, onde ele quer que fique cada tomada de acordo à planta mobilada que ele executou, e onde ele quer que fique cada luz e que tipo de luz ele quer. E o eletricista pega no plano do arquiteto e executa isso fisicamente. Porém, quem faz os cálculos, quem faz os cálculos dos voltos da luz, das luzes que são aplicadas na determinada residência, é o eletricista. Pois as redes técnicas são uma área de especialidade. Então, a execução da planta de eletricidade é uma especialidade do engenheiro eletricista. Certo? Então, o arquiteto faz a planta de pontos de luzes e tomadas, e o eletricista faz a planta elétrica, em que envolve cálculos dos voltos e demais aspectos abrangentes. Vou mostrar-vos um exemplo. Ok? Vou entrar num projeto antigo. Aqui a gente tem uma planta de luzes e tomadas. Aqui eu representei, ok? O posicionamento de cada lâmpada, onde é que eu quero que fique cada lâmpada, que tipo de lâmpada eu quero, ok? E como é que devem ser as suas conexões. Porém, isto foi feito de acordo com a minha planta amobiliada, que eu tenho aqui, ok? Vocês podem ver. Então, eu já defini onde é que vai ficar o televisor, cadeirão e tudo mais. E a base disso eu consigo definir onde deve ficar cada lâmpada, cada iluminação e cada tomada. Porém, é uma sugestão, ok? Que o arquiteto já dá para o eletricista. E o eletricista baseia-se nisso para fazer os cálculos de volts. E, geralmente, também é o eletricista quem define onde vai ficar o quadro elétrico. Porque é uma zona de perigo, é uma zona que o quadro elétrico é algo que tem o controle geral de toda a residência, de um modo geral, ok? Então, isto, geralmente, quando o arquiteto define onde vai ficar o quadro elétrico, é apenas uma sugestão. Porque este posicionamento também pode ser mudado pelo eletricista, segundo a sua opinião como especialista da área. Porém, agora eu vou mostrar-vos um exemplo de uma planta elétrica mesmo, que não é pontos de luz e tomadas, para que vocês possam ver. Isto é de um projeto que a gente está a fazer, de um projeto que a gente está a administrar de uma obra do governo, ok? Porém, eu vou mostrar-vos simplesmente que aqui a gente tem os pormenores de eletricidade, ok? E aqui a gente tem, por exemplo, o quadro administrativo, tem o quadro AG geral, ok? Tem o quadro QB de blocos, ok? Tem o quadro QC de cozinha e vocês vejam que tem muitas, mas muitas definições aqui, ok? Vocês podem ver que tem muitas, mas muitas definições aqui, que foram definidas pelo engenheiro eletricista, ok? E aqui a gente tem a planta com as suas representações de ligações, porém, fora das representações, todos esses outros que estão aqui são calculados pelo eletricista e representados, tal como eu mostrei na planta anterior, que é esta aqui, ok? Porém, você não precisa de fazer todos estes pormenores que a gente tem aqui, porque quem vai fazer isso é o eletricista, não precisa de dar muito trabalho, porque isso é área de especialidade, porém, tu vais fazer apenas a planta de pontos de luzes, que é a sugestão como arquiteto que tu vais dar e o resto, os cálculos de volts, a posicionamento do quadro, tu até podes colocar, mas o eletricista pode mudar isso de acordo ao que ele acha como uma melhor segurança para a residência, ok? Então, tu vais representar apenas os pontos de luzes e tomadas, certo? Então, eu vou entrar aqui e vamos começar as definições para a execução da nossa planta de pontos de luzes aqui dentro da nossa planta baixa e da nossa planta alta do nosso projeto Então, Malta, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou entrar cá e vou copiar essas simbologias todas, ok? Eu já explico copiar a legenda toda Ctrl C e vou entrar aqui vou colocar em Ctrl V Ok? Vocês podem ver que aqui a gente tem uma legenda tem um quadro elétrico regulador de energia interruptor Ok? Comutador marca Langrand Temos tomada simples de marca Langrand Temos tomada de AC marca Langrand Ligação de Infernet Temos tomada de TV Lâmpada incandescente, ok? Candelar suspensio Ligação de Infernet Vocês poderiam colocar mais uma outra coisa Aqui temos tomada AC de marca Langrand Poderia ser uma outra marca, ok? Como Sony ou sei lá outra marca de AC Ok? Mas eu prefiro a Langrand Então Agora a gente vai começar a representar as nossas plantas de luzes e tomadas Então o que é que eu vou fazer primeiramente? Eu vou vou deletar isto mesmo Ok? Não vou desistir nada E já está A primeira coisa que eu vou fazer pessoal Eu vou Clicar aqui Criar uma linha aqui Ok Vou selecionar ela Vou acrescer um tamanho Vou dar um tamanho de 60 Vou mudar a cor para vermelho E já está Essas simbologias todas que eu tenho aqui pessoal não tem segredos nenhum Vocês podem criar isto, ok? Nas aulas de como criar figuras vocês já aprenderam Vou aplicar a ferramenta OrtoMode Para cima Enter Enter novamente Para voltar no mesmo comando Eu tiro para cá Crio 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 Posso clicar em F Enter Crio Já está Posso criar text Digitar text Coloco um erro Letra Letra maiúscula Já está Posso clicar em R O Enter Selecionou M Enter Vou desabilitar Vou desabilitar OrtoMode E colocar isto aqui Ok? Vocês vejam que eu criei Eu criei num tamanho maior Porque eu estou simplesmente a exemplificar Eu poderia copiar o tamanho Ou fazer num tamanho Num outro tamanho mais razoável Ok? Depois é só você Selecionou Vai cá E trocou a cor E a gente tem aqui A mesma simbologia Ok? A gente pode desenhar Tudo isso que está aqui facilmente Eu posso clicar em C Enter De círculo Crio um círculo Por exemplo assim L Enter Crio Uma linha aqui Crio uma linha assim Depois posso eliminar isto Posso clicar em H Enter E trocar aqui a cor para vermelho E clicar em ESC E já está Então todas as simbologias que eu tenho aqui Vocês podem desenhar facilmente Posso até pegar Offset Enter 0.03 Enter Offset 0.05 Offset 0.5 Offset 0.2 Ok? E também posso criar este tipo que está aqui E se eu quiser meter no mesmo posicionamento Que eu sou R O Enter E depois E já está Como vocês podem ver é muito fácil criar estas simbologias Posso até dar mais um exemplo Ok? L Enter Posso puxar isto aqui Esc para desabilitar o comando L Enter Vou aplicar a ferramenta OrtoMode Já está E posso clicar em TR Enter E eliminar isto E eliminar isto Eliminou Se eu quiser diminuir aqui o tamanho Eu posso fazer isto Enter Passo aqui TR E já está Esco para desabilitar o comando Selecione E já está E temos aqui Ok? Posso selecionar isto Venho aqui em ByBlock E mudou isto E já está Então Não tem segredo nenhum para criar Mesmo isto É super fácil É só criar várias bolinhas Encostar e tudo mais Ok? É praticamente semelhante com aquilo que a gente fez aqui Ok? Não tem muito segredo Só que a única diferença é que tem mais algumas bolinhas mais pequenas Alguns círculos mais pequenos E Enfim Porém Eu não vou desenhar todas as simbologias Eu fiz isto só para exemplificar Ok? Fiz até de forma aleatória Sem aplicar um tamanho menor Porque é só um exemplo Ok? Vou eliminar Para nós não perdermos muito tempo Aí Com isso Então Malta A primeira coisa que eu vou fazer é Dar continuidade aqui ao nosso trabalho E passar uma linha Ok? Em toda a nossa planta Vou passar uma linha aqui Vou passar outra aqui Outra aqui Outra E vou dar a volta em toda a estrutura da nossa planta Outra aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui Vou parar aqui até o momento, vou selecionar, fechar isto. E vou aplicar aqui 60, vermelho, e aqui um traço de 60, e já está. Vou seguir também aqui com o mesmo processo, até aqui, até aqui, até aqui, até aqui, até aqui, até aqui, e 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 agora vou aplicar a cor vermelha em by block, e o traço, 060, e esc. E aqui, e aqui, pode clicar já está, buy block e aqui eu vou colocar a linha vai ser mesmo uma linha contínua porém aqui 0,60 e já está então a gente faz isso em volta de toda a planta ok? essa é a primeira coisa que a gente deve fazer obrigatoriamente dentro da nossa planta malta, eu vou criar aqui um diferencial eu vou vir por aqui, por este lado vou tirar isto vou tirar e vou tirar isto porque não daria certo se eu colocasse aqui se passasse aqui todo o fio elétrico porque caso houver alguma explosão alguma coisa que seja fatal vai ter que se partir esta parede para poder mexer-se nesse cabo elétrico então não daria certo então vou fazer o que? vou clicar aqui e a gente vai fazer a terminação aqui mesmo ok? vir em volta do elevador e quando se faz o concerto a manutenção do elevador pode-se fazer a manutenção dos cabos também ok? faz um giratório assim e a terminação do fio deste lado para mesmo aqui ok? e para aqui então já está agora eu vou fazer a representação dos pontos de luz e tomadas ok? eu vou pegar esta simbologia que temos cá agora vou fazer um ctrl copy e vou fazer aqui um ctrl v agora eu vou clicar em ro enter e vou rotacionar isto m enter vou desabilitar a ferramenta o tower tommode e colocar isto aqui e colocar isto aqui ok e aí e aí e aí ok e aí ok e aí a vamos que le tem uma tomada aqui não o interruptor e aí e aí Então CTRL-C, CTRL-V, vou fechar isto, posso até clicar em Scale para diminuir a escala se eu quiser, vou arrastar este material por aqui, vou fazer um Scale, posso fazer um Scale maior, ok, um RO agora, ENTER, e agora seleciono, EM ENTER, e coloco isto aqui, a gente tem um interruptor aqui, ok, e é só clicar aqui, um clique, e venho até aqui, posso até começar mesmo daqui, e já está, faço um, coloco um vermelho, ok, já está, e aqui, eu posso copiar CTRL-C, fazer aqui um CTRL-V, seleciono, RO, ENTER, vou desabilitar o Auto Mode, se vejam que está muito grande, eu posso diminuir a escala, selecionando, e já mencionei, agora eu clico em ENTER, e coloco bem aqui, CO, CTRL-C, CO, CO, COPY, E aqui eu vou colocando quantas lâmpadas eu quiser. E aí E aí E aí E aí E aí E aí é só pagar esta daqui E aí E aí E aí eu posso colocar esta mais por aqui o céu E aí E aí E aí E aí E aí E aí já está E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok E assim está mais razoável. Vou clicar em salvar agora para salvar aquilo que a gente já fez até agora. Olá Malta, a gente também já tem disponibilizado o Instagram e a nossa página no Facebook, Abamel Construtor e Cursos Técnicos. Nestas redes sociais vocês vão poder acompanhar os nossos trabalhos por completo, novidades de vídeos, posts, até ofertas de e-books. Neste momento também já estamos disponibilizando um e-book do AutoCAD para todos que acompanham os nossos cursos online tanto pelo Instagram ou pela nossa página do Facebook. Porém, este e-book será disponibilizado apenas para os primeiros 5 mil, mas se a galera quiser que seja disponibilizado também aqui no YouTube para todos aqueles que acompanham o nosso canal, é somente deixar um feedback sobre o assunto na nossa página do Instagram ou do Facebook. Valeu! Lembrando ainda, Malta, que os alunos do curso completo podem tirar dúvidas comigo a partir do Skype e receber o seu Certificado de Mérito. Alba Meu Construtora, sempre ao seu dispor. Alba Meu Construtora